A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu passei ao redor e perguntei Qual é o meu significado? Onde eu pertenço? Onde eu pertenço? Que raízes conectam a mim? Nós todos temos um lugar e um propósito Que é a nossa pequena cida Que devemos cuidar Para que possamos crescer e ser O melhor que podemos ser O melhor que podemos ser Tudo começa com o pensamento Que planta uma pequena cida E as árvores começam a brilhar Assim que eu comecei a ver O púrpulo da minha vida Que começou com aquele pequeno sede E ele cresce e cresce Até que meu jardim seja completo Tudo começa com apenas uma cida O que devemos cuidar Que devemos cuidar Para que possamos ser O que foi pensado ser O melhor que podemos 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 ser Mas eu começo com um pensamento Que planta uma pequena cida E as árvores começam a brilhar Assim que eu começo a ver O brilhante da minha vida Que começou com aquele sorriso E ele cresce e cresce Até o meu jardim está completo E eu comecei com aquele sorriso Que levou raio e cresceu Por causa daquele tempo O meu jardim está completo Bebe o melhor que você possa ser Deixe crescer de um sorriso Be the best that you can be Be the best that you can be That you can be That you can be Be the best that you can be I can be the best that you can be Obrigado.